Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Léo e estamos de volta aqui com Call of Duty 3, continuando o gameplay parte 2 aqui, em que eu já tinha gravado o game, mas ficou meio bosta. Por que ficou meio bosta? Hora bolas. Eu tinha gravado e a gravação ficou ruim. Eu sei o que acontece com a Elgato na hora de capturar os vídeos, mano, que fica meio... fica bizarro, tá ligado? Então eu tô gravando de novo aqui, né? E me digam nos comentários aí o que você tá achando do Call of Duty. Eu digo Call of Duty 3, se você já jogou, embora ele não tem guia de troféus, não tem coletáveis, não tem aqueles negócios de ficar coletando intels, etc e tal, e por aí vai, mas a gente vai continuar assim mesmo, porque é um jogo da hora. E lembrando que também o BF-1 vai ser baseado quase que... quase nessa mesma época aqui, quase... e repito, quase na mesma época de Iceland. Então vamos lá então, essa missão aqui, ela é um pouco difícil, eu acho, né? Vou tá passando por trás aqui, estrategicamente meio que eu vou tentar ir no Stealth. Pronto, já liberei aqui... Não tá muito difícil não, tá, pessoal? Então, como eu tô gravando pela... terceira vez aqui, eu tô meio que desacostumado com o game que eu tenho feito umas live streams aí pra ganhar o troféu no Uncharted 4, no Speedrun. Aê! Essa arma, ela é melhor, hein? Eu tava tomando um bocado de tiro ali, cara, então... Ficou meio bosta... Vamos! Vamos! Haha! Eu juro que eu tinha subido a escada ali... Ah, tá, eu cheguei a cair... Mas tá de boa, vamos continuando aqui, galera... E eu quero também avisar vocês do canal aí, que Mafia 3 vem aí, tá? Os melhores jogos, eu não gosto de sair fazendo detonado de tudo enquanto é jogo ao mesmo tempo, não? Tá beleza? E... E claro, também eu não vou deixar... Os... Os que eu... Os que eu comecei para trás... E aí... E aí... O 되고... Pronto, agora é só a gente estar passando ali e ver o que a gente vai estar fazendo para não estar perdendo mais nada aqui, entendeu? Vamos lá então. Agora eu tenho que ir para o outro canto ali para estar continuando a gameplay. Está sendo mais rápido isso aqui ou é a impressão minha? Tenho que esperar esses caras terminar de conversar fiado aqui. Está parecendo um exército brasileiro, cara, nos tempos de hoje. Vamos, abre o porteiro aí que eu quero passar. Abre para mim. Olha o bagulho que está louco, hein, mano. Nossa, Deus do céu. Deixa eu correr daqui. Caramba, cara. Soldado, filha da mãe. Vou subindo aqui. Nossa. Como que passa ali sem tomar tiro? Foi muito fácil não, tá? Mano, foi mesmo. Para onde esses caras estão indo? Estão meio bugados ali, né? Só pode. Tem que continuar subindo o rio ali, esse córrego, na verdade, não é um rio, isso aqui é um córrego. Tem que continuar subindo. Acho que tem uma entrada. Achei. E os caras chegam até aqui e não abrem a... Ah, não. Ah, caramba. Quer achar um outro lugar aqui para eu estar subindo aqui e estar saindo fora desses caras. A gente não ganha pontuação para fazer explosão, por nada aqui também. Eu estou aqui. Eu estou aqui desperdício minhas bombas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou atirando as pessoas erradas ali. Eu não sei de onde os meus soldados, não. Uma parte dos soldados ali vieram pela parte de trás aqui, então meio que deu uma facilitada aqui no combate, caramba. Aqui tem uma estratégia aqui que dá para se fazer. Se liga. Viola. Viola. Quase que não morre, safado Essa ali foi a minha estratégia, tá ligado? Agora o bagulho aqui é meio louco, né? A gente vai ter que tá passando aqui, a gente não, eu vou ter que tá passando aqui Olha as vaquinhas mortas aqui Tem que dar um jeito aqui agora, caraca, maluco, tem um tanque ali E agora? Eita poxa Putz Nossa, me sacaneou ali agora Ah, achei que eu tinha morrido, cara, eu não morri não Isso ali é uma parte de uma... alguma parte de CG do jogo ali Chegou nosso tanque abatedor Caraca, destruiu outro tanque Pra onde vamos aqui agora? Deixa eu ver, dá olhando aqui Ah, aqui é bem legal Eu vi um cara aqui Sério, eu vi Puta que pariu Caramba, eu posso morrer aqui O cara escondido atrás de um armário Vou pegar um sniper aqui Que arma é essa? Deixa eu ver Quem mais se habilita Tem mais ninguém pra vir, não? Não Pede sniper aqui agora Eu vou descer lá pra ajudar os companheiros Os companheiros Eu vou descer Vamos lá Headshot Ah Morri Morri Que droga Pegar uma outra arma aqui Fui zoar pra caramba ali, acabei morrendo Fui zoar pra caramba Quer saber? Omitiu o louco O cara não atira, e essa fumaça aqui ó Fui zoar pra caramba ali, acabei morrendo Fui zoar pra caramba ali, acabei morrendo Pronto Eu não sei se nós passamos Mas eu espero que sim Ah, não é possível que eu vou morrer de novo Eu caí numa mina ali Não, na verdade eu tomei um tiro Ai, droga, hein Puta merda Oh A granla está voltando Toda ali Deixa eu sair daqui Senão vai voltar a ficar ruim pra mim ali Ok Pronto Pronto Eles pegaram granada na gente ali Eles estão comendo no tiro ali sem dó maluco É, agora vamos lá Oh, mira Filha da puta Olha 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 O que tudo se indica é que nós passamos ali, não tenho certeza Beleza Mas vamos estar vendo isso aí E se você não é inscrito, se inscreva no canal Beleza Beleza É isso aí É isso aí Vamos ver aqui se passamos ou se não passamos Se você não é inscrito, se você não é inscrito, se não é inscrito, se inscreva no canal É É Curta minhas redes sociais Me siga no Instagram, no Twitter Beleza E eu vou ficando por aqui Um abraço do Leo Valeu, falou E até mais